Olá gente, boa tarde! Aqui uma tarde de muita alegria, tarde de inauguração da nova sede do Poço de Saúde Guilmar Pereira, localizado aqui no bairro São Bento, para atender as comunidades do bairro São Bento e do bairro Santo Antônio. Lembrando que quando nós assumimos em 2017, esse bairro não tinha nenhuma unidade de saúde e nós tivemos o prazer e a satisfação de implantar aqui essa linda unidade de saúde, que começou em um empreendimento alugado e agora recebe uma sede própria, toda requalificada, reformada. Lembrando que aqui já foi também um presídio, o que agora deixa de ter momentos de tristeza e passa a ter momentos de alegria, proporcionando saúde e dignidade para a nossa comunidade. E aí, Gelo, gostou do empreendimento? Maravilha, Vinícius! A gente fica numa felicidade muito grande, porque na verdade a gente quer trazer benefícios para a população do Guararema e aí, claro, o resultado de todo o nosso trabalho. A gente fica numa alegria muito grande de poder inaugurar essa unidade de saúde para poder beneficiar o pessoal do Santo Antônio e do São Bento. Um forte abraço! Olhem como ficou o paisagismo, foi tudo pensado com muito carinho. Vejam como ficou as imagens internas que vai estar passando aí para vocês agora e vejam que pensamos em todos os detalhes para melhor atender a nossa população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto